O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem, expressamente, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, entre outros, os casos de fraco desempenho escolar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, inciso I, maus tratos envolvendo seus alunos, inciso II, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, inciso III, elevados níveis de repetência.